Música Oi, caracinhos! Tudo bem, amor? Vamos hoje de recebidos que a nossa amiga linda e maravilhosa, Cíntia Multimarcas, me enviou, tá? Então vamos com essa amiga! Vou começar mostrando esse colar lindo que a Cíntia me deu, caramba! Achei muito lindo, olha só! É um coração, gente! Coisa mais linda é essa? Olha aqui! Lindo! Combinaria até com a minha roupa, acho que eu vou ter que ficar com ele, peraí! Ai, Cíntia, eu amei, amiga! Ficou muito lindo! Estou perdida aqui, pera! Olha que lindo! Vamos ver? Muito lindo, Cíntia! Amei, amiga! E vamos lá, né? Tá aqui a caixinha, olha! A caixinha tá aqui e vamos abrir, né? Sim! Desculpa, gente! Ai, tô emocionada! Tá! Já começa seguindo a Cíntia, tá? Os links dela estão todos aqui embaixo pra você ir lá. Na manhadinha, na loja dela, tem muitas promoções, tá? Coisas de baseada, que vai chegando outras coisas, né? Ela vai colocando tudo na promoção, as que você já tinha antes. Então, vai lá na lojinha da Cíntia. Você iria de São Paulo, ela entrega nas estações de trem e metrô, tá? Então fica bem mais fácil ir pra você. Tá aqui embaixo o link dela, ó. É só você ir lá. Bom, vamos ver o que temos aqui. Coisas lindas para uma pessoa mais linda ainda. Ela colocou um billetinho! Olha que coisa fofa! Vou colocar aqui na minha rig light, porque aqui tá cheio de papel, gente. Cheio de papel. Pelo que eu tô vendo aqui, é um mix de produtinhos. Ela mandou. Dá bom, dá quatro estações e do pra você, tá? Então, eu vou mostrar tudo aqui agora. Vamos começar, então, por catálogo pra você, que eu já gostei, amiga. Ela colocou num saquinho, gente. Olha que coisa fofa, cara. Vamos abrir, vamos ver o que é. Ai, Cíntia, vou te bater. Bom, Cíntia Multimarcas, né, gente? Cíntia Multimarcas. Ela que vende várias marcas, tá? É só você dar uma moedinha lá no Instagram dela. Bom, temos aqui pó finalizador banana. Olha só. Ai, amiga! Queen Fashion, do catálogo pra você. Ótimo, porque o meu já tá acabando, amiga. Então, você pegou, ó. Caiu como uma luva. Temos aqui um kit de maquiagem, um kit de sombra, ó. Do catálogo pra você. Eu amei, amiga! Que lindos! Olha essas cores, que lindas! Amei! Adorei! E ainda no catálogo pra você, ela mandou... O que que é isso? Um rímel? É uma máscara de cílios da Queen também. Ele alonga. Olha só. Vamos ter vídeo! Com produtinhos baratinhos. Olha só, do catálogo pra você. Eu percebi que no outro vídeo vocês gostaram muito das coisinhas da make com produtos do catálogo pra você. Então, teremos parte 2. Ai, não acredito, a make! Das 4 estações, olha que ela me deu, gente. É um faz biscoito. Eu não gostaria de fazer biscoito. Olha! E eu sempre faço biscoito em casa. Ela sabe. Ai, gente, que tudo! Amei, Cíntia! Ai, eu vou... E tem várias forminhas, olha. Ai, que fofo, cara! Adorei, Cíntia! Ai, eu vou fazer um vídeo lá pro Instagram. Que hoje mesmo eu postei vídeo de receitinha. Vai lá ver. E ai, eu vou estar postando sempre. Na receita, cabelo e maquiagem. Eu vou estar postando por lá. E faça você mesmo. Então, vou fazer uma receitinha usando esse faz biscoito aqui que a Cíntia me deu. Ai, eu vou te bater. E agora vamos para o... Para a Dona Vom. Vamos para a Dona Vom. O que é isso que ela me mandou? Ai, aquela sombra da campanha 7. Ela mandou o raio de sol. É uma sombra dourada. Vamos ver. Vou abrir, tá? Vamos já abrir nas coisas, porque a gente tem que ficar com paciência. Olha! Ai, igual aquela mesmo, Cíntia. Ó. Raio de sol. Olha só. Ela mandou essa sombra. Mandou um blush em pó compacto. Vocês me perguntaram esses dias no canal. Não sei que ficou linda que foi. Falou surina. Não sei qual cor eu vou comprar. Ai, eu falei para ela comprar o rosa. Já a Cíntia me mandou o tangerina. Vamos abrir também já aqui, para a gente se ver a corzinha. Sou curiosa mesmo. A Cíntia mandou o tangerina. Vamos ver se vai ficar bom na minha pele, né? Se vai ficar muito claro. Meu Deus! É bem tangerina, amiga. Bem tangerina. Foi até bom eu ter mandado, porque eu vou gravar vídeo com produtinhos da Colortrend. Entendeu? E aí eu já uso esse daqui. Ela mandou também um lápis. Olha. Campanha 7 para fazer aquele gatinho Mara. Ela mandou... Que cor que é esse, Cíntia, amiga? Esmeralda. Ela mandou um lápis. Um lápis da Colortrend. Ai, eu vou até colocar num cantinho aqui as coisas da Colortrend, porque eu vou gravar para vocês. Mandou um batom. Foi lançamento na Campanha 9. Aquele batom chique. Que lindo! Ela mandou a cor nude único. Ela mandou. Vamos fazer vídeo! Ai, ela mandou essa maravilha. Kit Campanha 8, né? Hidratante de corpo, né? E de mão. Ó. Elegância Flor da Pele Castanha. É aquele que tem brilho, amiga? Peraí. Muita, já estou derrubando as coisas. Estou conseguindo apertar, amiga. Vou abrir aqui. Hum. Ai, que gostoso! Muito gostoso o cheirinho. E mandou também o creme para as mãos. Que eu sou viciada, você sabe. Olha só. Também no mesmo cheirinho. Na mesma linha de castanha. Adorei. E também mandou outro lançamento de cremes. Que foi lançamento na Campanha 07. Aqueles de maracu. Maracuja! Aquela linha de maracuja. Que também tem um perfuminho. Que eu amo, você sabe, né? E aí ela mandou o creme para eu estar usando junto. Ai, amei, amiga! Temos aí dois cremes hidratantes maravilhosos. Estou apaixonada. Estou apaixonada. Gente! Estava quase esquecendo. Eu comprei coisinhas também no catálogo para você. Eu recebi da Cintia, né? Algumas coisinhas. Mas eu também sempre compro uma coisinha ou outra. Então vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei. Coisinhas para casa. Coisas para casa. Comprei um adesivo. Só que aqui está aberto. Para colocar no quarto das meninas na casa nova. Olha só. Quero colocar na porta do quarto delas esse daqui. Porque eu mandei fazer um... Ah, negocinho de tricô ou crochê. Não sei. Com o nome delas. E aí em cima eu quero colocar esse daqui na porta. E aí embaixo eu coloco o nomezinho delas. Ou ao contrário. Não sei como é que eu vou fazer. Mas no dia eu vou mostrar tudo para vocês. Para a cozinha da casa nova eu também comprei esse relógio, gente. Olha que lindo. É um relógio com faca. Coisas de cozinha, ó. Ah, eu achei muito lindo, Cintia. Olha só que lindo. Pronto, você dá para ver melhor. Sem reflexo. Ó. É um relógio. E aí vem esses negocinhos de decoração assim. Com negocinhos de cozinha. Ai, que coisa linda. Comprei também um esfoliante labial. Ó. Ele é... Tem umas pedrinhas, ó. Casca de noz. Olha só. Ele é assim. Deixa eu abrir para vocês verem melhor. Ver se dá para ver melhor. Olha só. Vendo que ele tem uns... Umas pedrinhas. Uns negocinhos, ó. Para esfoliar os lábios. Eu acho muito importante. Já falei para vocês que o aparelho resseca muito a minha boca. Eu não sei porquê, gente. Mas fica muito ressecado aqui embaixo. Eu tenho que viver esfoliando e usando lip balm. E por último que eu comprei foi esse que eu comprei para minha mãe. Lembra aquela vez? E agora eu comprei para mim de botar café. Olha que lindo. Aí vem aqui a colherzinha. E quando a gente abre, ó. Tem um espaço para colocar aqui os filtros. Que coisa linda. Aí filtro o café. E aqui vem a colherzinha já com a medida certa. Olha que coisa mais fofa, cara. E é grande o negócio. Olha, não é pequeno não. Ele é grandão, ó. Tá vendo? Não é pequeno. Não é pequeno. Ele é bem grande. Eu não tomo café. Não tomo, gente. É muito raro. Eu gosto de caputino, café com leite. Mas café puro é muito raro. É muito raro. Mas quando vem gente em casa, né? Ele pode deixar de decoração também, né? Vocês dizem que é muito fofo. Foi isso, amiga. Foi isso que ela me mandou. Essas coisas maravilhosas. Vou devolver para a caixa. Teremos vídeos da Avon essa semana. Tá com o tabutinho da Avon. E também teremos coisas as makes do catálogo para você. Então já se inscreve aqui no canal, meu amor. Se inscreve aqui no catálogo. Deixe like se você gostou desse vídeo. Que like bem bonito, bem cheiroso, bem amigo. Muitos likes. Não esquece de seguir a Cintia. Deixar uma mochinha dela. Visitar ela, tá? Comprar, fazer comprinhas. Não estamos podendo sair de casa. Mas a comprinha pode chegar até você, meu amor. A comprinha pode chegar no meio da sua casa. Então os links dessa gente estão tudo aqui embaixo. Todos os links estão aqui embaixo para você ir lá. Conhecer o trabalho dela. Conhecer a lojinha dela. Vai no nosso Instagram também. Segue a gente lá. Para a gente conversar. Para a gente bater um papo. E é isso, meu amorzinho. Um beijo nesse coração mais lindo desse mundo. E a gente se encontra aqui amanhã, amiga. Amanhã seremos aqui novamente, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.